Olá cavalinhos e cavalinhos, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo rapidinho porque eu vou no discípulo do lado e hoje eu vim mostrar um cavalo raro que eu ganhei no jogo quando tiver com o cavalo eu volto com vocês, fui! Ai, esse daqui é um dos cavalos que eu vou pegar Eu conheço os cavalos Deixa eu tentar colocar ele Ele é tão fofo, peraí O nome dele é chocolate negro Ele é muito fofo E aí, eu vou dar uma noção pra ele Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem Deixem o like, se inscrevam e colocaram Se vocês ainda não esqueçam Eu vou se inscrever agora Eu vou deixar um corocinho se eu vou responder Mas é isso Um like e beijo Um corocinho, vocês fiquem filhos Tchau Tchau cavalinhos e cavalinhos Até mais Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau